Por toda minha vida, ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o pé Que me tira desta copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há ferroio Nem porra Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem porra Que se fechem diante de nós E a tempestade se acalma Não há doença 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 É a palavra de Deus Aleluia, aleluia Não há fervor, nem por lá Que se fechem diante da sua voz Não há doença, igreja, e nem culpa Que fiquem de fé Não há doença, igreja, e nem culpa Que fiquem de fé Não há doença, igreja, e nem culpa Na volta daquele, o Todo-Poderoso O Todo-Poderoso que ocorreu Jesus Ele sobe nessa noite Ele vai tocar no seu coração Ele vai tirar essa angústia Essa angústia em nome de Jesus